Nesta modalidade do vôlei adaptado, algumas regras são diferentes, como diz o nome, adaptadas. É a regra do vôlei normal. O que a gente adapta? A questão da bola ser maior, a questão de tu caminhar na quadra, o primeiro passo tu pode caminhar quando recebe a bola, só pode trabalhar com um pé no chão, o terceiro toque ou o segundo tem que ser sempre da linha do meio, que a gente reparte a quadra em três, então é sempre da linha do meio. Esses são os principais detalhes que tem. O segundo circuito contou com a participação de equipes de sete municípios do sudoeste, Pato Branco, Chopinzinho, Clevelândia, Palmas, Sulina, São João e Mangueirinha. Durante o ano, cada município sediou uma etapa de sete. Cada participante tem a sua particularidade com essa modalidade. Todos fazem questão de ressaltar a importância do esporte. Esse é o segundo ano que eu estou no jogo, a gente sempre sai fora, participa, joga, sempre está no esporte. É muito bom. Eu aconselho todos os idosos a praticar o esporte e esse é ótimo. Eu jogo faz uns 4, 5 anos, mas eu adoro e sempre pretendo jogar ainda, sabe? Mas é um jogo muito bom para a terceira idade. Faz bem para a sua saúde também? Para a saúde, para fazer a ginástica, tudo que a gente faz aqui, é tudo aproveitado. Eunice Silva é de Palmas, tem 93 anos. No seu time também está sua filha, Verônica Silva, de 60 anos. Eu comecei já faz 26 anos. Era um professor, o professor Paulo Antonelli, né? Começou da física para nós, de jogo, e daí eu toda a vida acompanhando. Eu vim para cá para acompanhar a mãe, eu sempre falava, sabe? Porque quando ela ia jogar, eu sempre ia nas outras cidades ver ela jogar, né? Eu sempre falava, quando eu me aposentar, eu vou jogar com a mãe. A mãe falava, ah, nunca que você vem, né? Eu disse, eu vou sim. E eu me aposentei, a primeira coisa que eu fiz, vim morar para cá, em Palmas, para mim jogar com a mãe. Quem trabalha nos municípios, atende à terceira idade, sabe contar a transformação que o vôlei tem feito na vida de cada um. A diferença que a gente vê é no modo de vida mesmo, é aquela qualidade de vida que nós trazemos para a realidade de quem pratica o esporte. Porque nós sabemos que o esporte é vida, é vida em essência. Então, quando nós disponibilizamos aos nossos idosos condições para que eles pratiquem, para que eles tenham esse contato efetivo, a troca entre eles e entre os demais municípios, nós estamos fazendo um planejamento de qualidade de vida. E isso é fantástico, o resultado a gente vê aí. Teve premiação para os primeiros lugares de cada categoria, masculino, feminino e misto. Essa é a etapa final desse ano, né, do rolo adaptado. E é pontos corridos, né? Então, a vitória, se tu ganhar três pontos, né? Se tu, por exemplo, ganhar um sete, é um ponto. E aí, no final, a gente soma tudo e vê quem é o campeão, né? E aí, no final, a gente soma tudo e vê quem é o campeão.